Neste audiobook, vamos mostrar os grampos mais usados em PPR. Esta aula é sobre os grampos utilizados em PPR. Existem dois grandes grupos de grampos que podem construir uma PPR. Os grampos circunferenciais e os grampos por ação de ponta. Vamos falar sobre os grampos circunferenciais. Eles agem por abraçamento e a retenção depende da elasticidade do braço de retenção, pois esta porção deve ser construída na zona retentiva do dente. Grampos por ação de ponta. Os grampos por ação de ponta, ou retentores de Roche, tem a vantagem de que o mínimo contato com a superfície dentária desenvolve grande eficiência de retenção. Geralmente ele é associado ao grampo circunferencial em forma de Y, que irá desempenhar a função de estabilizador. Dessa forma, os grampos por ação de ponta, na verdade, são somente braços de retenção, na maioria das vezes. A eficiência no desempenho da retenção ocorre, pois este grampo sai da cela metálica da PPR e vai de encontro à superfície retentiva do dente. Esta inclinação exige uma força maior para ativar o braço do grampo. Em função da área menor ocupada por este grampo, na maioria das vezes, eles são mais estéticos do que os grampos circunferenciais, que ocupam a área maior do dente. Existem vários tipos de grampo entre estes dois grupos, com o objetivo de satisfazer todas as situações clínicas encontradas nos pacientes. Vamos estudar os grampos mais utilizados. Entre os grampos circunferenciais, estudaremos os grampos circunferencial simples, circunferencial reverso, grampo em anel, grampo de otolengue, grampo germinado, grampo meia-meio e grampo kirrilac. Cada grampo desse resolve uma situação clínica. Basta escolher aquele que se adapta melhor. Grampo circunferencial simples. Este grampo é indicado para molares e pré-molares superiores e inferiores. Pode ser utilizado em dentes anteriores, onde está contraindicado um grampo por ação de ponta, devido à formação de área retentiva para alimentos, geralmente na vestibular ao nível cervical. É composto pelos seguintes elementos. Ele possui um braço de retenção, um braço de oposição, apoio, um conector menor e o corpo do grampo. O apoio do grampo circunferencial simples deve ser confeccionado próximo ao espaço protético. Essa posição protege o dente pilar da impacção alimentar. Em alguns casos, pode ter o braço de retenção desenhado na face palatina, devido à presença de área retentiva mais efetiva nessa região. Grampo em anel. Este grampo direciona a força ao longo do eixo do dente, utilizando-se de dois apoios de forma que a ação dos dois converge para o centro do dente pilar inclinado. O braço de oposição une os dois apoios, e o braço de retenção sai de um dos apoios e se dirige para a área de maior retentividade. É indicado para molares superiores e inferiores, que apresentam inclinação mesial. Direciona a força no sentido do longo eixo do dente, evitando a compressão do ligamento periodontal e a formação de bolsa periodontal. Grampo circunferencial ao reverso. Este grampo apresenta pouca utilização devido ao seu efeito mecânico prejudicial e o desempenho melhor do grampo em anel. Devido à inclinação mesial do dente, se posicionarmos o apoio na distal, ao contrário do que se pensava, a força seria desilecionada de encontro ao velo, esmagando o ligamento periodontal, e criando condições para o aparecimento de bolsas periodontais. Ultimamente, tem sido utilizado como uma placa anamesial, transformando-se em um grampo composto. Para isso, devemos confeccionar um plano guia, desgaste expulsivo na face mesial, onde será construída uma placa. Esta placa impede que o grampo seja direcionado contra a parede óssea do alvéolo. E ligamento periodontal. Este grampo é indicado para molares superiores e inferiores com inclinação mesial. Grampo de Otolengue. Este grampo é indicado para molares e pré-molares, nos casos de classe 3 de Kennedy. Possui apoios oclusais duplos, interligados por um braço de oposição rígido. Deve ser utilizado quando desejamos aumentar a condição de suporte. Espaços protéticos em ambos os lados do dente pilar é uma situação clássica onde poderemos utilizar este tipo de grampo. No entanto, se o espaço posterior não possuir dente pilar e for um extremo livre, está contraindicado o uso deste grampo. Isto ocorre devido ao alto risco de formação de alavancas poderosas sobre este dente pilar. Grampo germinado. Este grampo é utilizado como retentor indireto, ou seja, construído em dentes pilares distantes do espaço protético. Está indicado para molares e pré-molares, inferiores e superiores. Foi desenvolvido para os casos de classe 3 e classe 4, mas pode ser utilizado em alguns casos de classe 2. Grampo meio a meio. É indicado para molares e pré-molares usados entre dois espaços protéticos, apresenta as mesmas características do grampo de otolengue. Os grampos por ação de ponta são braços de retenção. Eles precisam de apoio e braço de oposição. Grampos por ação de ponta Grampos por ação de ponta A forma anatômica destes grampos lembra a palavra que tem sido utilizada para nomear individualmente cada grampo. Tulique Primeiramente, grampo em forma de T É indicado para pilares diretos, principalmente dentes anteriores e, em alguns casos, em molares e pré-molares. Por apresentar, teoricamente, maior eficiência na retenção dos grampos em áreas reduzidas, tem sido utilizado com bastante frequência. Grampo em I É indicado para substituir o grampo em forma de T, por ser um grampo mais estético que o grampo T. Grampo em L Também indicado para substituir o grampo em forma de T. Apresenta a mesma aplicação que o grampo em I. É um grampo mais estético e é uma alternativa também ao grampo em I. Grampo MDL Grampo com finalidade estética É indicado para áreas anteriores onde a estética supere as necessidades funcionais. A retenção é conseguida por atrito nas faças proximais. Grampo API Ou grampo APT Este grampo é constituído por um apoio oclusal, uma placa proximal e o grampo em I ou T. Deve ser preparado um plano-guia para alojar a placa proximal. Tem o objetivo de liberar os dentes pilares de forças laterais. É indicado para os casos de classe I e classe II, onde a incidência de forças laterais pode comprometer o prognóstico dos dentes utilizados como pilar. Este descontrole das forças ocorre devido ao grau de irregularidade do rebordo residual. Grampo em forma de 7 Este grampo é indicado para os casos de classe I e II como alternativa ao grampo em T. Ele é utilizado para impedir a retenção alimentar na região cervical. Grampo contínuo de Kennedy É um grampo para retentores indiretos, indicado para casos de classe I. Por último, grampos associados. É uma constituição de apoio, braço de oposição e um grampo por ação de ponta. Usado em dentes com grande perda óssea, onde a estabilidade é essencial. Agora, você pode fazer a aula com muito mais segurança. Tem os vídeos lá, é só fazer. E... E... Obrigado.